Oi amor, e hoje a gente vai dar um pião de moto só gostoso E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras Tá fofo, tá mec, tá igreja preta e Juliette No giro na fava, a procura das danadas E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras As band nois amassa sempre na descrição Quer saber quem nós é? Ponto de interrogação Jogador ou traficante ou assaltante de mansão Jogador ou traficante ou assaltante de mansão Costa no Bronx, nós tá pesadão E costa no Bronx, nós tá pesadão Maloqueiro nato com bolso forrado No giro na leste, eu toco os foguetão Os picantes a cada do bala que eu sou mal Só que tá quebrado, eu levo o pião Tá fofo, tá mec, tá igreja preta e Juliette De giro na fava, a procura das danadas E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras Amiga, afinal, qual que é a fita desses caras? Esse é o DJ GH Esse cara é louco Tá fofo, tá mec, tá igreja preta e Juliette É de giro na fava, a procura das danadas E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras As band nois amassa, sempre na descrição Quer saber quem nois é, ponto de interrogação Jogador ou traficante ou assaltante de mansão Jogador ou traficante ou tá mexendo com os cartão Encosta no morro, nós tá pesadão Encosta no broncos, nós tá pesadão Maloqueiro nato com bolso forrado No giro da leste, toca o suguetão Os bicos atacados, fala que eu sou mal A fita da quebrada, eu levo o pião Tá fofo, tá mec, tá igreja preta e Juliette E no jet e na fava, a procura das danadas E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras E os bicos se perguntando qual que é a fita desses caras Amiga, afinal, qual que é a fita desses caras Esse é o DJ G.H. Esse cara é louco, hein? Qual que é a fita desses caras?